O paciente do aluno-resin reenheu a decisão do governo, atual transferência para o Hospital Sire e Relyour. O paciente do aluno-resin reenheu a decisão do governo, atual transferência para o Hospital Sire e Relyour. O paciente tem que ser a família, o paciente tem que ser a família. O paciente tem que ser a família. O paciente tem que ser a família, o paciente tem que ser a família. O paciente tem que ser a família, o paciente tem que ser a família. O paciente tem que ser a família. O paciente tem que ser a família. O paciente tem que ser a família.